Por que você não pegou no chatinho? Não. Hã? Nada não. Vou comer cana de açúcar. Por quê? Dá pra comer isso? Hã-ã. Ah, não. Acho que ali tem uma vila. Tchau. Tchau. Você não vai não? Hã? Pode ir. Mas ali pode... Não, não sei. Tá com medo que o que aconteceu. Tem nem um ser bom. Desculpa. Nossa, desculpa. Não é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer... Ah, meu Deus. Ah, não sei se tem um pau aí. Como é que faz pau? Com madeira. Quantas? Duas. Mas tem que ser a bruta... Não é madeira bruta, não. É madeira normal? Essa aqui, ó. Você quer... Qual? Essa aqui que eu tô na mão, ó. Com dois desse aqui. Dois? Tá vendo? Onde é que você disse que tem vila, Theo? É porque tem... Deve ter uma... Aquele... Ali, ó... Deve ter aquelas árvores, né? Então deve ter uma vila por ali. E um tempo. Tempo? Tempo? Você quer ir lá? Você pode fazer isso, Ana? Tchau. Me espera. Ana, eu nem espero. Só um minuto. Ana, eu vou... Ana, eu nem espero. Tô esperando. É que eu vou pegar muitas comidas aqui. Tô esperando. Tô esperando.